Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos deixando aquele like, se inscrever no canal. Quem quiser vídeo e fotos diárias, vai lá no Instagram, manualdasaves e roda a vinheta! Primeiramente, quando você for querer montar um casal pra sair albino, cara, não vai lá e compra uma fêmea albino, não! O mais importante é o macho, o macho você vai ter que comprar albino já, ou portador de albino, entendeu? Tem muitos também, lutino, que eles portam cara branca, aí também você consegue tirar a mutação albina, ou os olhinhos vermelhos. Pra montar um casal, onde saia só fêmeas albinas, você vai precisar do que? De um macho albino, ou um macho portador. Não pode pôr uma fêmea albina junto com esses machos, tem que pôr uma cara branca, uma pérola. Eu não recomendo você expor aves canela, porque acaba sujando o albino, vocês já devem ter visto aquele albino meio marronzado, meio cinzento, então eu não recomendo. Mas pra tirar, você vai precisar de um macho portador, ou um albino, e uma fêmea cara branca, pode ser que aqui é uma mutação. Pessoal, agora pra tirar machos e fêmeas albinos, você vai precisar de um macho albino, ou um macho portador de albino, e uma fêmea albina. Cara, eu não recomendo você pôr aves, arlequins, canela, sempre no tom canela, na mutação canela, junto com o albino. Por quê? Porque vai sujar o albino, então eu recomendo você sempre pôr o cara branca, pérola, entendeu? Até o cara branca padrão, que o pessoal fala, é bem mais recomendável do que você pôr aves canela. Então, você vai precisar, pra tirar um macho e uma fêmea, você vai ter que fazer cetiçagem pra saber se é macho ou fêmea, pessoal. Vai precisar de uma fêmea albina, e um macho albino, ou um macho portador de albino. Eu não recomendo você sempre fazer casal albino com albino. Por quê? O albino, pessoal, é fácil de tirar. O ruim é fazer ele sobreviver até 10 dias de vida, porque ele é muito fraquinho. Por isso que o valor dele, em quase todos os criadores, é bem maior. Por essa dificuldade, não porque é difícil tirar, entendeu? Então, eu recomendo sempre você pôr um cara branca com albino. Que, por ser cara branca, vai deixar ele um pouco mais forte do que se fosse só com albino ou albino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo!